Lua cheia, dia 18 do 1 de 2022, 6 e 20 da manhã. Eu ia filmar ontem à noite, mas tá muito frio, mas agora também tá. Deixa eu aproveitar pra filmar hoje, porque amanhã eu não sei. Hoje à noite eu não sei que lua que é. Tchau. Tchau. A lua cheia é bonita, hein? Ai. Oi, eu vou largar. Você não sabe nada? Vai subir imitateio antes que este s限udo. Vai subir espé refletiry sem mycket dança. Tuvi até 17,5T. Vamos lá.